Recém-inaugurada a Unidade de Saúde da Família na quadra 406 Norte, está sem médico. Tá vendo o que a gente tá conversando? Já conversa aqui, estamos fazendo jornalismo e mostrando a situação da nossa cidade. Então agora a gente vai lá pra 406 Norte. Tá o quê? É isso que você ouviu. Tá sem médico. Najar e Mairon. Mostrarmos as falhas no atendimento do pronto atendimento sul. A falta de medicamentos e insumos nas Unidades de Saúde da 307 Norte, 1006 Sul e 407 Norte. O problema agora é a falta de médicos nas unidades. Neste início de ano, o problema da falta de médicos nas Unidades de Saúde da Família do município vai além da 407 Norte que mostramos na semana passada. Aqui na 406 Norte também não há nenhum médico. Essa unidade, que foi inaugurada há seis meses e tem espaço físico para três equipes, deveria atender quatro quadras em torno. Mas desde a inauguração, nunca houve atuação de três equipes. E de fevereiro pra cá, está sem nenhum médico atendendo. Não é porque eles todos passaram na residência. Muitos que é contrário, tudo contrário, passaram na residência. Então, outros, uns passou pra cá mesmo. Mas sai mais, tem quase todas as unidades, tem quase 100. Tem um, né? Quem vem aqui, tem a doutora, se a doutora estava de férias, ia entrar de férias, já tinha tudo certo. Quando eles chegam, falam que tinha passado na residência. Ele foi domingo, antes do carnaval, já foi. Enquanto outros médicos não são contratados, a unidade de saúde fica assim, vazia, abandonada.